Olá, apresado amigo, amiga, você que nos acompanha neste momento, nosso programa aqui vocacional, programa que eu diria catequético, mas como estamos no terceiro ano vocacional, nós estamos refletindo sobre o texto base do ano vocacional. É um texto muito rico, que apresenta muitas coisas importantes. Nós até agora refletimos sobre a primeira parte que falava de vocação. Vocação, chamado de Deus, resposta, etc. Na segunda parte, vocação é graça. Olha bem o tema, vocação é graça. Agora o texto fonte para a gente pensar nisso aí é Jesus. Jesus chamou e enviou quem ele quis. Se a gente vai lá em Marcos capítulo 3º, do 13 a 19, a gente vai concluir isso aí. Jesus chamou e enviou quem ele quis. Foi uma abertura muito grande nesse chamado de Jesus. Agora a origem, o centro e a meta da vocação e missão é a pessoa de Jesus. Nós estamos ainda no mês missionário, então vocação, missão, e tudo isso vem do exemplo, do estilo de vida do próprio Jesus, porque é ele que nos convida. E nós veremos agora, a partir desse programa, o chamado, o permanecer com Jesus e o envio. Olha bem, três aspectos. O chamado, o permanecer com ele e o envio que ele faz. Então nós somos chamados, nós somos chamados a estar com ele e aí sim ele nos envia. Agora, o discipulado missionário está muito assim presente nesse texto que eu já citei. Marcos 3º, 13 a 19. Quando Jesus envia, chama, chama quem ele quer, não faz muita escolha, não importa a pessoa, importa ser chamado. Então em Marcos, no Evangelho de Marcos, há vários tipos de chamado para o discipulado missionário. Seria até interessante que você fizesse uma leitura, né, no Evangelho de São Marcos, capítulo 3º, e tentasse identificar ali os tipos de pessoas chamadas. Marcos faz uma pergunta, quem é Jesus? Qual a sua missão? E como ser o seu seguidor? Então você precisa primeiro, ao ser chamado, conhecer Jesus, ter intimidade com ele, para depois segui-lo e ser enviado por ele. O último lugar para quem é chamado é seguir Jesus na cruz. É chamado a seguir Jesus, que é a cruz. O caminho de Jesus é um caminho de sofrimento. E é justamente na cruz que ele liberta e traz vida. Quer dizer, a vida vence a morte. E a vocação, então, e a missão dos 12 apóstolos, a forma como eles viveram sua vocação, isso estimula a igreja, nos dias de hoje, a fazer as escolhas. Deus chama a igreja e prepara as pessoas para o segmento, né? O segmento é um segmento vocacional, que nasce de um chamado normal da vida. A vocação é uma coisa normal, a tranquilidade da vida. Mas a resposta que cada um vai dando, e é interessante entender que a resposta deve ser na comunidade. Comunidade e igreja. Vocação não significa aderir a uma ideia, mas aderir a uma pessoa. E esta pessoa é o próprio Jesus. O Papa Francisco tem feito muitas referências nesse sentido, dizendo assim que nós não seguimos uma ideia. O cristão não deve seguir ideia, deve seguir uma pessoa. E esta pessoa é Jesus. E aí ele faz um caminho de encontro com Jesus. Este encontro, então, é daí que vai gerar o compromisso missionário, o compromisso vocacional. Quer dizer, a vocação, o chamado de Deus, o chamado do próprio Cristo, dentro do contexto da comunidade, para que ali a pessoa se sinta realmente vocacionada. E quem é vocacionado, quem consegue entender a sua própria vocação, logicamente vai dar passos, vai ajudar a construir o reino de Deus. Eu até diria assim, não é reino lá do céu, é o reino da terra, na terra. É construir o reino hoje, que você vai ter o reino no céu. Então é um compromisso que acontece dentro de um contexto da vocação. Muito bem, eu vou continuar no próximo programa, continuando contando sempre com a sua sintonia. Desse, então, sobre você, sua família, sua comunidade, sua vocação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto